Música Começa agora, Manhã Boa Nova, notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Música Muito bom dia a você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Agora estamos iniciando Manhã Boa Nova, neste feriado 7 de setembro de 2018. Bom dia, Vanessa Cavalcante. Bom dia, Cláudio. Bom dia para todo mundo que está sintonizado no programa de hoje. Hoje o programa é gravado, não tem as participações nas redes sociais, mas você pode participar pelo nosso e-mail. Isso mesmo, ouvinte.radioboanova.com.br. Envia a sua pergunta, o seu comentário, para a gente colocar aqui nos próximos programas. É sempre bom ter a sua participação conosco. Exatamente. Estamos aqui, mas não estamos graças à tecnologia. Nem sei, né? Estaremos dormindo, eu acho, esse horário. Com certeza. Vamos aos destaques de hoje. Nós vamos responder uma pergunta. Qual que é o papel do Brasil no acolhimento dos povos? O espírito pede antes de reencarnar para ser um refugiado, por exemplo? E como que ficam os dirigentes desses países que estão destruídos politicamente e também socialmente? E neste mês, a Mundo Maior preparou o kit espiritualidade animal com as obras importantes do Marcel Benedetti. É isso mesmo. Já estão aqui em nossos estúdios. Ele, que é comunicador da Rádio Boa Nova, no programa Entre Amigos, que encanta a sua vida, encanta, também é escritor, o Adilson Ferreira. Bom dia, Adilson. Oi, bom dia, Ana Mesa. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Bom dia, Miriam. Muito bom dia. Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse instante. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Nosso programa. Obrigado. E é ela que é escritora, palestrante, comunicadora da Rádio Boa Nova, o caminho da autotransformação. Mirisabel, bom dia. Superzinho. Muito bom dia. Quero avisar que eu estou aqui e estou aí também. Está tudo certo. E não estou dormindo, certamente. Fica tranquilo. Estou com você. Vamos junto. Ai, Miria, bem-vinda, viu? Obrigada por participar mais uma vez. É isso aí. Vamos começar aí com o Celso Santos e as informações do quadro Você Sabia. Confira. Você Sabia com o Celso Santos. Olá, eu sou o Celso Santos e este é o Você Sabia. Mais informações sobre direção defensiva. Você sabe o quanto é importante manter a calma por detrás de um volante? Sabe aqueles momentos em que o condutor do veículo de trás fica buzinando, buzinando, até você ficar irritado ou irritada? Aí é que está um grande perigo quando reagimos por impulso. Se ainda não conhece a importância da direção defensiva, procure se instruir e seja assim um condutor que respeita a vida, a própria e a dos outros. Ótimo final de semana e até segunda. Isso, você sabia estar de volta aí na próxima segunda-feira. E o Brasil é considerado por uma parcela dos espíritas como sendo a pátria do evangelho. Esta ideia é exposta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Independente do título, a nação brasileira foi construída a partir da imigração espiritual e física de espíritos com diferentes graus de evolução, assim como sua bagagem cultural e intelectual. A partir desse fato, o Brasil foi importante para o crescimento moral de espíritos que recebem a oportunidade de espiar suas falhas. A formação cultural brasileira é uma união das influências indígenas, africanas e europeias que formam o povo brasileiro e a sua identidade miscigenada. Porém, o processo de migração de espíritos no globo é constante, desde os encarnados até aqueles presentes na erraticidade. Com as guerras acontecendo no Oriente Médio e também na África, muitos desses povos se refugiam em nações amigas como o Brasil. Ainda recebemos irmãos vindos de países da América Latina que enfrentam graves crises econômicas como a Venezuela. Com estas inúmeras migrações, o nosso país recebeu diversas influências religiosas que faz da maioria do povo brasileiro pessoas religiosas e espiritualistas. Dentre as várias filosofias e religiões a que chegadas, o Espiritismo toma forma e faz com que o Brasil seja a maior nação espírita do mundo. Com o propósito de esclarecer e consolar, a doutrina espírita nos mostra que o caminho do progresso acaba sendo um auxílio no crescimento moral, Adilson. Ah, sim. A doutrina nos abre a porta esclarecendo, nos dando consolo, mas é óbvio que isso implica em trabalho, trabalho individual. Cada um de nós necessita executar essa tarefa em busca de uma compreensão, de um entendimento maior. Caso contrário, as coisas jamais aconteceriam. E isso significa progresso. Logo de início, um progresso individual. Você buscando um crescimento. Você buscando uma compreensão cada vez maior. E se sabemos que essa busca do entendimento está pautada nos ensinamentos deixados por Jesus, nós vamos compreender que o cristianismo está aqui conosco, portanto, rede vivo. E é conhecimento, através daquilo que buscamos entender de Jesus, que naturalmente somos impelidos a um crescimento moral. É uma consequência. Quando vamos buscar esse entendimento, automaticamente estamos abraçando a causa do mestre. Então, é um grande trabalho a ser executado por todos nós. O que eu vejo, assim, reitero a ideia do Adilson. Oi, Adilson. Oi, Mília. Nunca estivemos juntos aqui. É a primeira vez. Vamos ficar só nós dois aqui conversando. Eu acho que é a solução. Eu acho que vai dar tudo certo. Corta a câmera dela. Nada disso. Vamos falar aqui. Mas eu achei bem legal porque, antes de tudo, é um despertar pessoal. Antes de qualquer coisa, essa evolução vai começar de dentro. E quando vocês perguntam sobre o caminho do progresso e esse auxílio do crescimento moral, eu acredito, não sei se foi isso que o Adilson disse, mas eu entendo que o crescimento moral é que é o progresso. É dali que a coisa vem. E esse crescimento moral nada mais é do que este aprofundamento e essa liberação, essa limpeza pessoal que cada um veio fazer. Então, enquanto eu estava lendo um pouquinho sobre isso, e Bezerra é um poeta, então ele fala dessas coisas de uma forma lindíssima. E ele estava dizendo que enquanto os seres humanos ficarem fixados nas questões mais sombrias e não estenderem os seus olhos para uma visão mais harmônica da luz, ele vai continuar sem o progresso, que na verdade ele precisa muitas vezes passar por esse sofrimento, ficar ali um tanto, enquanto ele diz que o ser humano é um conjunto dos anelos e das realizações, anelos desejos, dos desejos e das realizações. E que enquanto esses nossos desejos estão densos, mais carnais, menos sutis, a nossa condição moral fica nivelada, por aí o nosso progresso igualmente. Diz que não é para se desesperar, o amor sempre vence. But, vai demorar um bocadinho parece, nós estamos caminhando, mas ele fala essas coisas lindas, sobre os anseios de um homem, enquanto esse anseio for um anseio denso, a nossa condição de progresso será densa. Me parece, mas vamos ter oportunidade, não é falar do Brasil, mas não importa. Vamos falar também do Brasil de 7 de setembro, né, Hermínia? Será que talvez seja então necessário aí os novos espíritos chegarem ao nosso país, para que nós possamos ensinar e aprender para evoluir como indivíduos e como nação, Miriam? Bom, eu fiquei olhando para essa pergunta, né, achei ela bem estranha, né, se a gente precisa de novos espíritos. Eu acho que sempre, porque essa renovação vai acontecendo, nós estamos vendo aí um grupo de espíritos, não estamos vendo todos, eu sei, mas eu sei que está acontecendo, né, as crianças são muito diferentes, já os jovens, que foram crianças há pouco tempo, são muito diferentes, eu acho que tem uma coisa aí, não que venham só espíritos com mais luz, não estou entendendo assim, mas eu acho que é o que a gente vai precisar sim, mas eu acredito que a gente também tenha a condição dentro de nós, eu continuo acreditando, eu sei que é bem-vindo, os espíritos são bem-vindos, eles estão vindo, mas dentro de nós, cada um de nós tem essa condição. Eu olho e fico vendo assim, um país que a gente está ouvindo, né, bate na porta, bate na porta, a questão da evolução, do autodesenvolvimento, da autotransformação, e poucos são tocados ainda, bem poucos são tocados, e é aqui, nesse lugar, que as coisas mudam. Então, eu imagino que novos espíritos ou não, para iluminar seria maravilhoso, mas vai partir de cada um, não é disso? Não, Deus reage. É, eu entendo também assim, Miriam. Na verdade, a chegada de espíritos, em todos os instantes, quando começou o nosso programa até agora, deve ter nascido N pessoas aqui no nosso país. Então, a chegada de espíritos sempre está acontecendo. Nós percebemos uma certa pressa para viver em boa parte deles, né? As crianças que chegam, e eu tenho na minha família, meus netos, eu consigo presenciar isso ao vivo, uma necessidade enorme de fazer as coisas acontecerem. Entretanto, mesmo com uma qualidade fantástica desses espíritos, uma força, um conhecimento, eles não podem ser largados, deixados ao bel prazer. Eles precisam, sim, ser orientados. Porque, se não, transferimos a eles toda uma responsabilidade para a qual, talvez, não estejam preparados para assumir. Então, precisamos mostrar a eles, apesar de todo o grau de evolução que possam ter, mostrar a eles o caminho. Porque, se não, é como se nós tivéssemos, nas mãos, uma Ferrari. Chega uma criança nova, é como se fosse uma Ferrari, Miriam. Só que, ao invés de colocar numa pista adequada, nós deixamos ela no meio do pasto. Então, ela sequer vai sair do lugar. Então, precisamos, sim, aplainar esse caminho para que eles possam caminhar melhor. E essa chegada, nós percebemos através da consciência nova que surge. As crianças estão, sim, muito envolvidas. Envolvidas, por exemplo, com a questão da ecologia. Do meio ambiente. Meio ambiente, isso é claríssimo. É claríssimo. A gente não tinha nem ideia disso. Não, isso passava desapercebido por nós. As crianças hoje estão muito atentas. E, o interessante, não é ficar apenas também aguardando que chegue ao nosso país espíritos para resolverem as questões. Nós vemos, por exemplo, na questão da tecnologia, como o Cláudio comentou no início, nós temos aí, em tempo real, um acompanhamento das evoluções que acontecem em todo o planeta. Então, são espíritos plantando uma renovação que nós estamos assistindo daqui, coisas maravilhosas que acontecem em outros países. Agora, os espíritos pedem para vir como refugiados? Quero só fazer uma parte aqui, pedir para o Adilson não colocar uma Ferrari no pasto. Queria só deixar claro isso. Não faça isso. Eu fiquei com a imagem na cabeça. Não, atolada. Não faça isso. Ela não sai do lugar, Miriam. Então, tá bom. Pois bem, eu quero concordar com a Adilson. Antes, essa ideia de que a criança vem, ela vem um espírito com um potencial. Está dentro dela. Mas está aí para tentar. Está tudo pronto. Então, essa condução bem feita, esse não pasto seria muito adequado. Com relação a se refugiados pedem para encarnar refugiados, eu penso que tenha uma conexão aí. E eu não acho que seja uma conexão notadamente individualizada. Quando eu vejo grupos vivendo coisas tão dolorosas e tão difíceis, eu tenho para mim que é como se fossem falanges, grupos mesmo, que vêm com uma intenção de depurar alguma coisa, de aprender alguma coisa. Tem ali uma razão óbvia, no fundo amorosa, porque é muita dor. A gente que assiste e que se colocando no lugar, em pensamento, que não dá para chegar nem perto, é desolador, né? É aniquilante, no ponto de vista de onde a gente está e de onde a gente vive. Então, é extremamente doloroso. Isso não pode ser à toa. Isso realmente, no que eu compreendo, naquilo que a gente entende da espiritualidade, isso é impraticável. Então, e não vejo nem como uma questão individual. Vejo como... Coletiva. Coletiva mesmo, um grupo que vem e vai atravessar isso de uma forma grande, poderosa. E que, de longe, só de ver, de assistir o sofrimento, já nos toca e nos ensina. De longe. Então, imagina a vivência disso, a grandiosidade que isso traz. Então, a minha resposta é que, de certa forma, sim. Existe aí um acordo para que essa vivência se dê, pelo menos parcialmente, dessa forma. E aí, Adilson? Eu entendo que passar necessariamente pela condição de refugiado não seria exatamente o caso. Mas é uma consequência daquilo que está acontecendo com eles. Nós vemos que esses grupos se unem. Nós sabemos uma orientação passada pelo espírito Clélia do Plantier, no livro Obras Póstumas, que esse espírito diz assim, O ser, ele tem três caracteres. Um, ele consigo mesmo. As ações dele, com ele mesmo. Segundo caractere, ele numa relação com família. E o terceiro, ele dentro de uma sociedade. Então, quando nós falhamos de uma forma maior, mais ampla, numa sociedade, a reparação, a correção daquilo, ou o apagar dos vestígios daquilo que fizemos, normalmente acontece em sociedade. Nós vemos, por exemplo, desencarnes coletivos, que acontecem. Então, um episódio desse, eu vejo que não seria necessariamente vir para passar pela condição de refugiado, mas para passar dentro de um grupo que passará, sim, por privações, por sofrimentos causados, provocados por alguma atividade anterior, não adequada. É, refugiados hoje é a situação moderna, né? O que está acontecendo hoje e que, de alguma forma, caminhou para isso. Isso, é uma consequência, né? Um resultado, seria um resultado. Então, essas dificuldades foram criadas por nós, são criadas por nós. Porque a vontade do pai é sempre que haja harmonia na relação. Só que entre a execução do plano dele aqui na Terra, ou seja, entre a vontade dele e a execução aqui na Terra, existe uma pecinha intermediária que costuma dar problema, Miriam. Você acha? Eu acho. E como dá problema? Essa pecinha seria... Seríamos nós, por exemplo. Cada um de nós. Cada um de nós, né? Então, nós fazemos as coisas emperrarem. E aí é que surgem essas dificuldades cultivadas numa coletividade que, em algum momento, vem e precisa passar por tudo isso. Então, é por volta de 45 milhões de pessoas sendo, de alguma forma, chamadas para deslocamento. Sai daqui e vai para lá. Quer dizer, você vê, parece uma borbulha, né? Olhando a Terra de longe, é uma coisa que está acontecendo massificada. Tem uma energia que move isso, né? Sim. Então, o que vocês estão falando, a questão coletiva, ela acaba, em alguns momentos, suplantando o livre-arbítrio individual? Não. Ela se associa. Eu acho que a criação, ela... Você viu? Eu já estou... Vai acostumando, Adilson. Ou você grita, né? Ela é assim, Jesus. Eu já estou aprendendo. Se defenda, se defenda. Não, mas a minha condição aqui, da minha observação, ela me diz o seguinte, assim, que uma coisa está dentro da outra, né? O meu livre-arbítrio é dentro daquilo que eu produzi com as minhas histórias, com as minhas crenças, com as minhas curas, com os meus malfeitos, me dá uma qualidade energética de busca, né? Que vai equilibrar o que eu sou, que me une a um outro determinado grupo. Isso é física, né? Física quântica misturada com a espiritualidade, que é tudo a mesma coisa, né? E, então, o meu livre-arbítrio... Eu questiono o livre-arbítrio, não sei se você sabe, né? Eu também, às vezes. Ele é temporário. Você vai... Está indo errado, apanha. Está indo errado, apanha. Então, de uma hora, você vai para o certo. Então, o livre-arbítrio razoável, bom, suficiente, mas não é exatamente livre como eu imagino. Então, esta vontade, ou esta condição que eu criei na minha vida, me faz aderir a outros, pelo menos naquilo, iguais. É parcial isso, mas a gente tem que ter ressonância, senão não se une. Então, o grande envolve o pequeno. Desculpa, Dilson. Fala alguma coisa disso. Vamos lá. Não, existe uma atração entre os seres para um resgate, para uma solução definitiva daquilo que fizeram e não significa deixar de existir ou deixar de prevalecer o livre-arbítrio. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o livre-arbítrio sempre estará ali. E quando nós falamos de, por exemplo, desencarnes coletivos, vamos lembrar que no episódio, por exemplo, do incêndio do edifício Joelma, estavam ali boa parte daqueles que participaram séculos antes das cruzadas, que de uma forma tão terrível, tão feroz, queriam distribuir a mensagem de Jesus de uma forma tão equivocada. E aí, nós vemos que no passar dos séculos, eles foram se recuperando espiritualmente, corrigindo, resgatando, limpando aquilo que fizeram de ruim. Entretanto, permaneciam resquícios daquilo que fizeram. É como se ficasse ainda uma poeirinha no espírito de cada um e que havia necessidade, eles sentiam, eles próprios, sentiam a necessidade de passar o espanador, tirar aquela poeira. E aí, eles pedem a espiritualidade para que pudessem estar juntos num episódio onde eles passariam pela mesma dor que eles fizeram os outros passarem séculos antes. Então, é o exercício do livre-arbítrio. Passaram por aquilo através de um pedido próprio, para resgatar o que havia sobrado de poeira com relação ao passado. É uma purificação, uma limpeza final de algum karma bem doído. É como se nós tivéssemos pisado ao longo dos séculos na lama, nosso sapato ficasse impregnado de lama, com o passar do tempo, e o tempo faz a lama secar, e aí secando, vamos tirando as cascas, até que finalmente passamos a pomada preta, né? E passando a pomada, restava o quê? O brilho. Então, é como se pedissem para que, através do episódio do edifício Joelma, eles pudessem dar o brilho final no seu espírito. É uma restauração, aparentemente doída, mas linda, né? É bonita demais, Miriam. E que é o, finalmente, assim, da redenção, né? A redenção se dá ali, quando você consegue ter em si a dor que você causou no outro, e aí você se liberta. E que bonito. E nunca como uma punição. Não. Nunca, jamais. Deus está punindo? Não, jamais ele faria isso. Então, é uma necessidade nossa. Por isso que o nosso livre-arbítrio acaba pedindo, nesse final, que a gente faça essa Quero esclarecer o livre-arbítrio. Esclarece, depois do intervalo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna para o segundo bloco do Manhã. Boa Nova deste feriadão. Até já.